A esperada tocha olímpica chegou hoje a Brasília e passa pelos principais monumentos do Distrito Federal em uma programação que se estende até o fim desta noite. É verdade, o revezamento de atletas com o principal símbolo olímpico termina no dia 5 de agosto, quando começam os Jogos no Rio de Janeiro. O primeiro monumento que recebeu a tocha foi o Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff acendeu o símbolo dos Jogos Rio 2016. Em seu discurso, Dilma comentou a crise política, mas disse que ela não atrapalhará as Olimpíadas. O Brasil será capaz de mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia do nosso país. saberá conviver, porque criamos todas as condições para isso, com a melhor recepção de todos os atletas e de todos os visitantes estrangeiros. Manifestantes contrários e a favor do impeachment causaram um tumulto na saída da tocha olímpica do Palácio do Planalto. O fogo percorreu a cidade por terra, água e ar, carregada por medalhistas olímpicos e representantes da comunidade. A capitã da seleção brasileira de vôlei, Fabiana Claudino, foi a primeira dos 143 condutores. A chama dá uma energia a mais para a gente, diz o campeão mundial nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Todos os atletas que possam dar o seu melhor, pelo menos nas Olimpíadas, e tragam bons resultados. O medalhista nos Jogos Pan-Americanos, Thiago Pereira, disse em seu discurso que o que vale é a luta e fez um convite aos brasileiros. O pessoal que assistiu de casa, a criançada que estiver acompanhando todos os Jogos, que antes de mais nada eles sonhem. Peguem esses Jogos e sonhem. De acordo com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, está tudo pronto para os Jogos no Brasil. Esses Jogos extraordinários, as instalações estão prontas e a reação de todo o Brasil será de muita união em benefício dos Jogos. Um dos monumentos visitados pela tocha foi a Catedral Metropolitana de Brasília. A Catedral hoje se une às Olimpíadas do Rio, nesse intuito também de pedir adeus e a intercessão da nossa mãe nesse início do mês de maio, para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Depois de percorrer vários pontos da capital federal, o trajeto termina aqui na Esplanada dos Ministérios, nas mãos da medalhista olímpica Leila Barros. A tocha será recepcionada por volta das 9 horas da noite, em meio a uma cerimônia musical, que reúne artistas nacionais e locais. A Catedral Metropolitana dos Ministérios